Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sra. Deputada. Para a semana conhecerá a proposta do Orçamento de Estado, da qual seguramente dirá mal. Há uma coisa que eu lhe posso garantir, o Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado não irá, a proposta do Orçamento de Estado irá desde logo desiludi-la porque não seguirá aquela receita que ontem ouvi defender à saída do Palácio de Belém, que era o aumento do IRS sobre os rendimentos do trabalho. Não, isso não haverá aumento da tributação do IRS sobre os rendimentos do trabalho. Quanto ao mais, Sra. Deputada, com toda a franqueza, aquilo que nós verificámos ao longo destes meses foi a irresponsabilidade política de quem se permitiu durante meses a fio não ter o menor rebuço em pôr em causa, inclusive as nossas Forças Armadas, para fazer um ataque político ao Governo sobre uma matéria que não é da menor responsabilidade política do Governo. Ponto final. Muito obrigado Sra. Primeiro-Ministro. Obrigado. Obrigado.